Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo vinte e quatro. Evangelho de Lucas capítulo vinte e quatro, é o último capítulo do evangelho de Lucas a partir do versículo trinta e seis. Lucas vinte e quatro a partir do versículo trinta e seis. Minha bíblia tem que abrir aqui, abriu, então eu leio. Falavam ainda estas coisas, isso logo após a ressurreição de Jesus, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. Vamos orar ao senhor pedindo que a sua palavra nos fale ao entendimento e a alma. Deus, nós queremos bem dizer o teu nome, queremos pedir que o senhor fale a nós e que a tua palavra caia como semente frutífera no nosso coração. Queremos pedir a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã que neste momento está diante do seu celular, diante do seu computador, diante da sua TV, assistindo a essa palavra. Que o senhor venha abençoá-los, abençoe todos aqueles que depois, quando ficar gravado no canal, eles possam ser abençoados pela palavra do senhor. Meus queridos, nós temos falado já há um tempo e retomamos esse caminho já há duas semanas sobre a morte e a ressurreição do senhor Jesus e temos chamado essa série expositiva de perdidos e achados. E toda ela é baseada nas perguntas que são feitas a Jesus ou são feitas por Jesus nesse período logo antes da sua crucificação e depois da sua ressurreição. Nós já falamos sobre todas as perguntas que foram feitas a Jesus e por Jesus antes da sua crucificação e se você entrar no nosso canal poderá encontrar algumas delas já gravadas lá para que você possa assistir. E já temos falado sobre as primeiras perguntas feitas por Jesus logo após a sua ressurreição. Logo após a sua ressurreição, o senhor Jesus perguntou para Maria Madalena, por que choras? Por que você está chorando pelos mortos sendo que ele está vivo? Por que procurar entre os mortos aquele que já ressuscitou? Depois nós falamos sobre a pergunta que o senhor Jesus fez àqueles dois homens, àqueles dois discípulos que desciam para Emmaus, o que os preocupa pelo caminho e o que os preocupava pelo caminho ainda. Essa é a terceira pergunta de Jesus. E só para lembrar aqueles que estão assistindo pela primeira vez essa série ou parte dela, perdidos são aquelas pessoas que perguntaram a Jesus ou que ouviram perguntas de Jesus e que não criam nele. E achados são todos os seus discípulos. Depois da ressurreição o senhor Jesus vai atrás dos seus discípulos e os reúne novamente como pastor para falar e restaurá-los na sua fé. E falando sobre isso, eu queria introduzir a mensagem propriamente dita, dizendo o seguinte, a humanidade tenta de todas as formas negar a morte ou pelo menos retardar os seus efeitos na sua concepção evolucionista da vida, ela acredita que pode controlar o seu próprio processo evolutivo e assim dominar a vida e atrasar a morte. Contudo, apenas Jesus Cristo afirmou ter dominado a morte. A forma como ele o fez foi ter vivido ele mesmo, destruindo o seu poder através da sua própria e gloriosa ressurreição. O senhor Jesus declarou convictamente em João capítulo onze, versículo vinte e cinco e versículo vinte e seis, eu sou a ressurreição e a vida. E mais adiante ele diz, quem crê em mim, ainda que morra viverá e todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Também ele também declarou a João em Apocalipse capítulo um, versículo dezessete e versículo dezoito, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ter a chave significa ter autoridade sobre eles, tanto a morte quanto sobre o inferno. Diante disso, desde cedo a igreja aprendeu a crer e a confiar nessa autoridade de Cristo sobre a morte e por isso testemunhou o evangelho com coragem e disposição explicitando, tornando clara a sua confiança quanto a ressurreição do seu senhor, o senhor Jesus. A pregação da igreja primitiva era, vós o matastes, Deus o ressuscitou e nós somos suas testemunhas. Isso está explicado claramente em Atos capítulo dois, versículo vinte e três e versículo vinte e quatro, é repetido no versículo trinta e dois, aparece no capítulo três, no versículo treze ao versículo quinze e é dito novamente no capítulo cinco, no versículo trinta e no versículo trinta e dois, vós o matastes, o senhor o ressuscitou, nós somos as suas testemunhas. Afirmar a ressurreição implica ter de enfrentar três perguntas cruciais. Qual o significado da ressurreição? Ela aconteceu de fato? Qual é a sua importância? Ao lermos esse pequeno trecho das narrativas da ressurreição do senhor Jesus pela pela perspectiva de Lucas no seu evangelho, podemos perceber que Lucas está envolvido com as respostas a essas questões profundamente, ou melhor, ele está profundamente envolvido com a resposta a essas questões. Às vezes nós achamos que as perguntas mudaram com o tempo, mas isso não é verdade. As mesmas perguntas que os apóstolos e os discípulos tiveram que responder no passado, nos são feitas hoje. A cada filme que vai para as telas do cinema na época do Natal e na época da Páscoa, a cada artigo que é publicado numa revista de grande circulação ou numa própria revista local da nossa cidade, a cada aula de faculdade ou do colégio, a cada encontro familiar de final de semana, quando ideias e preconcepções a respeito de Jesus são levantadas por cada e por qualquer grupo específico, seja aquele que a gente faz parte ou que nós estamos na sua periferia. Lucas descreve-nos que a ressurreição aconteceu. Ele fala sobre isso no prólogo do seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e ele diz que fez uma acurada investigação a respeito da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E ele descreve relatos a respeito das primeiras impressões das pessoas logo após se encontrarem ou serem encontradas por Jesus e ter encontros com Jesus após a ressurreição. Lucas nos descreve que a ressurreição aconteceu. Ele não era um dos apóstolos ou um dos discípulos que estiveram em Jerusalém durante os eventos daquela Páscoa. Na verdade, Lucas escreve o seu evangelho uns 30 anos depois, por volta do ano 60 ou 63, alguns falam após, até mesmo após o ano 70, mas com toda certeza antes do ano 70, porque Jerusalém não havia sido destruída ainda quando Lucas escreveu o seu evangelho. Isso aconteceu no ano 70. Ele nos disse no primeiro capítulo que ele fez uma uma pesquisa investigativa, capítulo 1, versículo 3, a respeito dos fatos, dos eventos que ele relata no seu evangelho. Ele não está falando nada sem ter pesquisado, sem ter lido, sem ter conversado com pessoas a respeito disso daí. E ele nos dá um testemunho apostólico a respeito do que o Espírito Santo disse aos apóstolos e através deles transmitiu a nós nas gerações posteriores. Qual que é o objetivo de Lucas? O objetivo é conduzir o seu discípulo teófilo, que é para quem ele escreve o seu livro, a ter plena certeza das verdades nas quais foi instruído, capítulo 1, versículo 4. Sendo ele médico, ressalta principalmente as características da humanidade de Cristo. Sendo assim, a sua narrativa da ressurreição ressalta alguns detalhes singulares que não podem escapar a nossa fé atenta, compondo o nosso testemunho da nossa fé na ressurreição do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de tratar dessas duas perguntas que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos quando os encontra juntos, reunidos pela primeira vez. E o nosso propósito é levantar a questão da relevância da ressurreição de Cristo, a fim de assegurar que estamos firmes e plenamente convictos nas verdades nas quais nós temos sido instruídos domingo após domingo, semana após semana, ano após ano as nossas igrejas. E há três detalhes que eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto. O primeiro, versículo 36, 37 e o versículo 41, eles mostram que a ressurreição de Cristo surpreendeu e atemorizou até mesmo a igreja. Observe aí no texto que eles estão reunidos, eles conversavam uns com os outros e então o Senhor Jesus aparece. O que que está acontecendo? Aqueles dois homens de Emmaus, eles vieram correndo falar que tinham estado com Jesus. E o versículo 36 diz que eles falavam ainda o que tinha acontecido com eles na estrada de Emmaus e naquela hospedaria e de repente o Senhor Jesus aparece ali no meio e diz, pá, seja convosco. E o verso 37 diz, eles ficaram surpresos, eles ficaram atemorizados, eles ficaram surpresos e cheios de temor quando o Senhor Jesus apareceu no meio deles naquele mesmo dia da ressurreição. Jesus aparece repentinamente entre eles. Eles discutiam o testemunho dos dois discípulos que vieram correndo da estrada de Emmaus, sendo que já estamos na entrada da noite. Quando as luzes eram descobertas para iluminarem as residências. A discussão não tinha a conotação de uma aceitação sem resistência, mas parecia mais um debate desconfiado entre eles, cheio de perguntas, como é que foi? Como é que você viu? Você tem certeza? Era Jesus mesmo? Que história é essa de ele desaparecer diante dos seus olhos? Então havia um zoom, zoom, zoom entre eles e de repente Jesus está ali. Surpresos, atemorizados, porque o texto continua dizendo que eles ficavam assim. Eles ficaram assim. Jesus vem repentinamente, aparece no meio deles de forma inesperada e essa é a primeira aparição de Cristo a um grupo de mais de dez pessoas após a sua ressurreição. É impossível a gente deixar de fazer uma relação disso com o que nós estamos vivendo aqui hoje ou que nós queremos viver no próximo domingo, quando nós vamos retomar nossos encontros. Os discípulos estão retomando seus encontros depois da cruz, depois da tristeza, depois do sepultamento, eles estão ali sem saber muito o que fazer e como fazer uma vez que Jesus não está conduzindo tudo. Mas o Senhor Jesus não nos abandona. Ele não os abandonou, ele vem até eles, ele se apresenta diante deles e a primeira palavra dele pra sua igreja é paz seja convosco. Experimentem a paz, vivam em paz, permaneçam em paz, porque embora tudo vai mudar, na verdade nada vai mudar porque ele continua conosco. Os discípulos eram pessoas normais e envolvidas na forma normal de ver e interpretar as coisas. Então o seu temor não foi uma simples manifestação de medo frente ao desconhecido, mas lhes impediu até mesmo terror. A palavra que é traduzida aqui por atemorizados é uma palavra forte. Você já assistiu filme de terror? Eu tenho muito medo de assistir filme de terror. Eu não gosto de assistir filme de terror depois das 23 horas da noite porque eu tenho certeza que eu vou ter pesadelos com aqueles negócios. Eu nunca assisti nenhum filme do Zé do Caixão, porque é tudo filme de terror. Aquilo assusta a gente. Minha filha mais velha não assiste Jurassic Park, aquele primeiro filme da série Jurassic Park, por causa daquela cena em que os dinossauros entram na cozinha com aqueles dois meninos e é um medonho aquilo lá. Até hoje eu fico assustado. Se a gente tem essas atitudes com um filme de terror, então quando de repente aparece alguém que a gente está achando que está morto e ele aparece vivíssimo da Silva no nosso meio, ali no meio da sala. E é essa a sensação que os discípulos estão experimentando aqui neste momento. Que é um medo daquilo do que não se pode escapar, não tem para onde fugir. Jesus está ali. E não podemos esquecer que o texto diz que as portas estavam trancadas. O que aconteceu ali foi pior do que aquilo que aconteceu na boate Kiss, lá no sul, quando aconteceu aquele incêndio e as pessoas trancaram as portas para que os outros não saíssem sem pagar. Como você foge de um lugar com portas trancadas? Como sair correndo sendo que não tem como fazê-lo? E o texto diz, explica para nós que é porque eles acreditavam que estavam vendo um espírito. Eles não perceberam que era Jesus de imediato. O terror vinha do fato de que entenderam a presença de Cristo como uma aparição de um fantasma no meio deles, um espírito. E é isso que quer dizer a palavra espírito. É um ghost, um fantasma. Não alguém de carne e osso e o Senhor Jesus terá que dizer, olha, vejam que eu tenho carne e osso, um espírito não tem carne e osso. Mas aquele terror, aquele temor, ele vai se transformando também paulatinamente em admiração. O texto diz que eles estavam assustados porque também estavam admirados de alegria por ver o Senhor Jesus ali. O versículo 41 acrescenta que eles ficaram admirados, emocionados em função da alegria da ressurreição. A incredulidade inicial ela fora mudada numa comoção paralisante. A primeira impressão foi de que não podia ser verdade a sua ressurreição. mas a segunda que é descrita no versículo 41 é que era bom demais para ser verdade. Eles vão da incredulidade para a euforia e ficam nessa instabilidade de sentimentos, nessa primeira visão, nesse primeiro encontro com o Senhor ressurreto na presença deles. Por isso e por essa razão o Senhor Jesus toma a liderança no entendimento da sua ressurreição e ele explica aos discípulos que estavam acontecendo ali. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus surpreendeu até mesmo a igreja e a assustou. Mas em segundo lugar, a ressurreição de Cristo ela foi tanto física quanto histórica. E essa é a razão das duas perguntas que o Senhor Jesus faz aí no versículo 38 até o 43. O Senhor Jesus pergunta, por que sobem dúvidas ao vosso coração? As perguntas de Cristo após a ressurreição são as perguntas do pastor que ajunta suas ovelhas esparramadas depois do ataque do lobo. Ao mesmo tempo que corrige interpretações equivocadas sobre a sua presença e a sua missão, ela cura as suas feridas, as feridas das nossas almas. As perguntas de Cristo não só questionam as nossas apressadas interpretações quanto ao significado da sua história e da sua missão, como também nos consolam e nos dão verdadeira perspectiva de como encarar a vida que está acontecendo diante dos nossos olhos. Observem as perguntas que o Senhor Jesus faz pra eles. No verso 38 e 39, no verso 38, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que ficar perturbado sendo que Jesus está vivo? Ele não está morto? Ele não é um fantasma? Ele não é uma alma penada que veio puxar o nosso calcanhar? As perguntas de Jesus, elas nos dão o verdadeiro, a verdadeira interpretação da cruz e o que Deus quer fazer das nossas vidas. Então, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo verde que sou eu mesmo. Não, não é outra pessoa que está aqui diante dos olhos de vocês. É o próprio Senhor Jesus em pessoa, falando, conversando, fazendo perguntas, dizendo o que ele quer fazer diante, o que ele quer fazer das nossas vidas e como ele quer nos conduzir a partir de agora. Então, ele diz, por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Não é um espírito, não é um fantasma, é o Senhor Jesus em pessoa ali diante dos seus olhos. Então, ele diz, vejam, e ele mostra, verso 40, ele lhes mostra os pés, ele lhes mostra as mãos e o texto diz, olha, ele por não acreditarem eles ainda, porque estavam alegres demais, admirados demais, então o Senhor Jesus pergunta, tem aí alguma coisa pra comer? O espírito não come, o espírito não bebe, somente alguém que tem carne e osso pode comer e beber, e é isso que o Senhor Jesus vai fazer. Então, eles apresentam pra eles, pra ele, um peixe assado e um favo de mel. O que que isso quer dizer pra nós, irmãos? Isso quer dizer que a ressurreição do Senhor Jesus é muito mais do que simplesmente uma ressuscitação. O Senhor Jesus, ele vem até nós para revelar a nós aquilo que será depois da ressurreição. Ele ressuscita para não morrer jamais. Ele ressuscita para reinar eternamente. Nós precisamos entender algumas coisas. O que que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus não pode ser na nossa mente, no nosso coração, de forma alguma, aquilo que as pessoas geralmente falam a respeito, por exemplo, de Che Guevara, de Michael Jackson ou de Elvis Presley. Elvis Presley não morreu, Michael Jackson não morreu, Che Guevara não morreu. Ora, todos eles estão mortos e nós sabemos onde fica os seus túmulos. Nós não cremos na ressurreição como alguém que diz que o Senhor Jesus não morreu porque os seus ensinamentos, os seus milagres ainda são relembrados entre nós. Não, nós temos uma ressurreição física. Ele podia ser apalpado, ele podia ser pego, ele podia comer e beber junto com as pessoas. É isso que é a ressurreição. Não é simplesmente uma memória que está sendo ressuscitada entre nós. O Senhor Jesus não ressuscitou como também aquele ensino de que ele agora é uma alma perfeiçoada. Aquilo que a gente vê no Senhor dos Anéis, o Gandalf era um mago cinza e depois que ele enfrentou a morte, ele virou um mago branco. Não, o Senhor Jesus não é um espírito aperfeiçoado que está aparecendo entre nós. Ele é o Senhor ressurreto que se levantou e veio cuidar das suas ovelhas. E ele vem com novos poderes. Ele vem com uma ressurreição que não acaba mais. Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado no sentido de que na sua humanidade ele experimentou na ressurreição. Aquilo que nós vamos experimentar também na ressurreição. Ele vem mais do que nunca, não mais como o cordeiro mudo que foi para o matador. Ele vem e virá dos céus com poder e glória como o leão da tribo de Judá. Ele vem e ressuscitou como o rei que governa, que é senhor de todas as coisas. E é por isso que ele vai dizer aos seus discípulos e de portanto fazer discípulo de todas as nações ensinando-os, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. vamos terminar. Por que sobem dúvidas às vossas cabeças? Por que que vocês estão perturbados? Não, não fiquem perturbados. Não se entreguem às dúvidas. Creiam. Se alimentem da promessa e da palavra da ressurreição. Esse é um tempo de dúvidas. Esse é um tempo de temor. Esse é um tempo em que as pessoas ficam surpresas e atemorizadas. Algumas ficam aterrorizadas com a possibilidade de contraírem o vírus e de repente pararem no leito de hospital. Isso pode acontecer, mas isso jamais nos roubará a eternidade. O Senhor Jesus ressuscitou e a sua ressurreição garante e nos dá a possibilidade da segurança. Porque ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E todo aquele que creu nele e já morreu ressuscitará no último dia. A nossa palavra, a sociedade, continua sendo a mesma. Vós o mataste. Deus o ressuscitou. Nós somos as suas testemunhas. Vamos orar.